Ah, eu só quero tomar um café com ela, sabe? Tipo assim, de admiração, mano. Eu queria... É olhar pra ela e falar assim, mano, eu sou hoje o que eu sou porque essa mulher... Essa mulher fez... Ela foi um pilar da minha vida. Foi por conta dela que eu vivi momentos com a minha mãe na cozinha, que eu descobri a cozinha e hoje eu cozinho por conta dela. A minha mãe viu que eu gostava muito de cozinha. Que eu ficava liberando e eu gostava de fazer temperos. Ficava inventando temperos. Eu pegava ali caldo que nó, sal, anjo branco, que é alho e sal, não sei o quê, limão, eu exprimia, ficava. Ficava chupando aqui. Ficava assim, mãe, vê se minha mãe usava aqui também e tudo. Minha mãe via que eu gostava, ela me colocou dentro da cozinha. Ela falou assim, Tiago, vem cá e experimenta isso aqui pra mim. Vê se o sal tá bom. Porque ela viu, assim, ela também não... Ela não fazia ideia do que era ser machismo. Minha mãe não... Acho que até hoje ela não sabe. E minha mãe tava cagando pra isso. E eu gostava de... E ela começou a me chamar e me colocar dentro da cozinha. E assim, não me obrigando, não me forçando, mas assim, ela foi me deixando, sabe? Gostar daquilo. Aí eu falava, Tiago, mexe aí pra mim. Ah, vira esse bife aí pra mim. Sabe essas coisas assim, tudo. E aí eu estudava de manhã, de tarde, ficava eu e ela assistindo a Ana Maria Braga. Sabe? Aí eu ficava vendo a Ana Maria Braga fazer, ela anotando a receita, e depois a gente ia fazer aquelas coisas. Aí ela pegava a receita e dizia, mãe, é assim, desse jeito, e tudo. E ficava, viu? E minha mãe? Minha mãe também chama Ana Maria. Tanto que a Ana Maria Braga é assim, ela é Deus no céu e ela na terra pra mim. Você já chama Ana Maria? Não, meu sonho. Não, eu já tentei entrar no Big Brother pra ficar uma semana e tomar café com ela na quarta-feira. Sabe? O Big Brother, o Big Brother, eu não tô cagando pra um milhão e meio, pra seguidor. O Big Brother é só um meio de eu ir conhecer a Ana Maria Braga. Você quer entrar no Big Brother pra sair. Eu quero a primeira semana, a gente não vou rápido, porque a Ana Maria Braga também, ela não vai durar pra sempre, né? Então isso é rápido, a minha missão no Big Brother. Eu já quero tomar o café. Eu já quero, na quarta-feira, tomar o café com a Ana Maria Braga. É o meu sonho da minha vida, é conhecer ela. Eu preciso conhecer ela, porque se eu tô onde eu tô hoje, se eu gosto de cozinha, porque a Ana Maria Braga me proporcionou esses momentos com a minha mãe. Eu sou da Ana Maria Braga e a Palmeirinha. A Palmeirinha também, a Palmeirinha, a Palmeirinha. Tá rompendo também. Tá velho. No dia que a Ana Maria e a Palmeirinha fizeram um programa, a Ana com ela, lá no Mais Você, eu chorei com aquilo. Saca? São dois ícones pra mim. A Palmeirinha e a Ana Maria Braga. A Palmeirinha e a Ana Maria Braga. A Palmeirinha e a Ana Maria Braga. E aí